Fala Tio Chico, boa noite, tudo bem? Um abraço pro pessoal da live aí Um beijo E Tio Chico, esse final de semana eu estava na rodovia com a minha phaser E eu notei que aquilo que você sempre fala aqui De pessoas do interior, perto do acostamento Motos de baixa cilindrada Eles realmente vão na maciota devagarzinho Porque a moto não tem potência pra seguir E eles são bem inteligentes do jeito que eles fazem ali Obviamente eles já tem hábito né Que eles vêm numa região mais rural pra capacidade Eles tem que pegar essa rodovia com motos de baixa cilindrada Achei interessante porque é algo que você fala E eu realmente constatei aqui em Minas Outro ponto Cara, parece que eu não dou muita sorte com moto mesmo Já é a segunda vez Primeiro, aquela apache que eu mostrei aqui no canal Que teve os problemas na carenagem Com a relação a Dafra né E agora eu tive o mesmo problema com a Yamaha Mas assim, menor grau né Mas no tanque da FZ-25 Nova Vem um adesivo escrito pra ler o manual e tal Antes de utilizar o produto né E esse adesivo tava com a pontinha solta Tava me incomodando Eu resolvi retirar o adesivo E aquela parte jateada que ele tem na versão matte grey né É... matte green, desculpa É... ele parece um cinza fosco Como se fosse com jato de areia ali É... eu tirei e ficou o desenho do adesivo Como se fosse num plástico inteiramente preto Ou seja, eles não fizeram um acabamento jateado do plástico Do plástico Em todo o plástico E sim com... Só na parte onde não tinha um adesivo Ficou horrível Tive que colar uns adesivos ali pra ver se tampa E... Conversei com o pessoal lá da Yamaha Eles falam que isso não é... Não é defeito do produto nem nada Ele já é assim mesmo E não era pra ter tirado adesivo Tá... tá horrível É... Uma hora eu mando foto aqui pra vocês verem Fiquei decepcionado mas faz parte né Não faz parte não Na próxima moto minha eu quero full metal Não quero nada de plástico na moto Eu sei que isso é real né Mas... Cara é frustrante isso Você paga cara num produto 25 mil reais na moto E... Pra ter essa situação Um plástico mal feito e... Ridículo Ridículo mesmo Mas faz parte Mas sabe... Não faz parte Sabe por que as coisas continuam? Porque pessoas como você Simplesmente falam faz parte Não faz... Pra mim não faz parte Eu processo... Olha... Meu advogado tem uns quatro processos Em cima de empresas Que eu não acho que faz parte Quando uma empresa de seguro Ela desce o meu carro da plataforma E destrói o para-choque do meu carro Não faz parte Quando uma empresa aérea Diz que ela simplesmente cancela o voo E diz pra mim Olha você só pode agora pegar um outro voo Nessas datas aqui Porque eu tenho esses voos disponíveis Eu digo não Isso não faz parte Eu paguei Eu que tenho que decidir Quando vai ter o próximo voo E quando uma empresa me cobra Uma empresa de cartão de crédito Ou de uma financeira Ou um banco Me cobra por uma coisa que eu não devo Pra mim não faz parte Então tem muita coisa que pra mim não faz parte Principalmente quando eu compro um produto Ele tá com a pintura errada Descascou Eu tiro o adesivo E não tá o negócio Não faz parte Isso não faz parte Por isso que as empresas aqui no Brasil Elas continuam fazendo isso Porque o brasileiro é dócil Você é uma pessoa dócil É fácil Porque pra você tudo faz parte É capaz de você receber um fufu mental de presente E você achar que faz parte Senta no fufu mental, fi Faz parte Tá tudo certo Não, não tá tudo certo Você tem vários mecanismos de defesa do consumidor, cabra É só você acionar Você tem a justiça Aí alguém vai lhe dizer Mas a justiça não funciona Ela funciona Ela demora Mas ela funciona Demora pra caramba Mas funciona Existem mecanismos de defesa do consumidor Nós temos um código de defesa do consumidor E por isso que as coisas continuam fazendo Porque você acha que faz parte E isso me incomoda Sabe, o brasileiro é dócil É fácil abrir uma empresa aqui Uma multinacional vir pra cá E fazer um monte de sacanagem A Yamaha, por exemplo Que bota aquela tampa lateral do motor Das motos Do motor 250 Porca Igual a cara da diretoria da Yamaha Então faz parte O brasileiro pega a moto Porque a nova malta faz parte Igual a gente Dócio Olha como é fácil Porque faz parte Então pra mim não faz parte Eu tenho um canal Eu reverbero pra todo mundo Não faz parte galera Vocês tem advogado Busquem advogado Ou advogada Constituam advogado Lembra que eu falo aqui sempre Todo cidadão Ele tem que ter três coisas Talvez até mais A quarta Que eu esqueço às vezes O cidadão Ele tem que ter Advogado da família Tem que ter Você tem que ter advogado Por quê? Pra defender os seus direitos Pra você saber O que você Tem de direito E é tanta coisa Porque eu me consulto Com meu advogado Constantemente Essa semana mesmo Eu me consultei com o advogado Meu advogado Mandei uma mensagem pra ele E falei Olha eu vou fazer tal coisa O que você acha? Você acha que isso aqui Vai me dar algum problema? E ele me respondeu Eu disse Não, tá tudo tranquilo Pode fazer E eu me consulto Constantemente com o advogado Quando acontece um problema Eu me consulto com ele Ah mas é caro Não é caro Não é caro Ah você tá falando isso Porque você Tem condições Gente Tem advogado E advogadas Que atuam Com valores Populares E a gente Precisa conhecer Esses profissionais Eles são extremamente Importantes Na nossa sociedade Então Todo cidadão Cidadã Tem que ter um advogado Da família Tem que ter médico Da família E todo O motociclista Homens E mulheres Tem que ter Mecânico De confiança Então são Três profissionais Imprescindíveis Porque eles vão estar Sempre ajudando a gente Seja na saúde Seja no direito E seja na questão mecânica Dos nossos veículos Que a gente gosta tanto E necessita Para exatamente A gente não ouvir Uma bobagem dessa Com todo o respeito Mas eu preciso dar Um choque de realidade Porque aqui Não é viés de confirmação Eu não quero ser amigo De ninguém aqui E eu não estou aqui Para ficar batendo palma Quando eu ouço uma coisa Que eu não concordo Ficar batendo palma Dizendo É isso mesmo Não Com todo o respeito A você Não está tudo bem Não Não está tudo bem Então busquem o direito De vocês Constitua o advogado Tirem as dúvidas Busquem a informação Com o advogado De vocês Porque eu tenho certeza Que o advogado O advogado vai dizer Não, não está tudo bem não Não está tudo bem não Então Você amiguinho Que diz que está tudo bem Busque o seu direito Não está tudo bem não Entendeu? Você tem direito E não é soda não Só é soda Quando não se tem solução E tem solução para tudo Até para a morte Tem solução Tem para tudo Entendeu? Vá por mim Então busque o seu direito Ele disse que ligou para o PROCON Mas disseram que não é vício de produto Mas te entendo Confesso que só fui até o PROCON Você tem que conversar Com o seu advogado Ou sua advogada O PROCON É uma ferramenta Uma das ferramentas De defesa do consumidor Importantíssimas Quando a gente fala Teve até uma vez Que eu até peço desculpas Até o PROCON Peço publicamente Eu falei O PROCON E são muitos anos Muitos anos Deve ter uns 3 anos Eu falei O PROCON não resolve nada Eu cometi um erro Muito grande Porque hoje Como eu estou sendo muito Ferrenho Na defesa do consumidor Eu vejo Que eu não posso falar Isso do PROCON É muito Leviano da minha parte Falar sim do PROCON O PROCON É uma ferramenta importante É uma ferramenta importante Da defesa do consumidor Mas Ele não é uma ferramenta Eu não posso falar No linguajar No jargão Do direito Porque eu não sou advogado Mas Eu posso dizer aqui De uma forma mais simplificada O PROCON Ele é um mediador Então ele não vai Ter uma posição Ativa Para defender Os seus direitos Mas ele vai tentar Mediar O problema Entre você Consumidor E o prestador De serviço Ou a pessoa Ou a empresa Que está ali vendendo Um produto Então o PROCON É uma ferramenta Importantíssima Por isso que eu retiro Qualquer tipo de crítica Que eu tenha feito No passado Ao PROCON Dizendo que não resolve nada Porque a percepção Que nós temos É que o PROCON Não resolve Mas na realidade O PROCON Ele é um mediador Ele é uma ferramenta Importante Que faz parte Do processo De tentativa De solução Mas o PROCON Ele não é Atuante De dizer Olha você vai fazer Isso, isso, isso Isso, isso E você vai Tem alguns PROCONs Que fazem além Que eles te orientam Orientam o consumidor Mas não é o papel Do PROCON O PROCON Ele está lá Para ajudar o consumidor Para mediar Então o que eu digo Para vocês Busquem um advogado Uma advogada É essa Esse é o caminho Porque o advogado E a advogada O profissional Ou a profissional Eles vão buscar Entender todo o problema E através da lei Da letra da lei Vai buscar a solução De forma ativa Por isso que eu defendo Tanto os advogados aqui Então todos vocês Precisam buscar De forma ativa Um advogado Uma advogada O profissional Ou a profissional Tá O PROCON faz parte O PROCON faz parte Do processo Mas não é só o PROCON Então Consumidor Ele não pode ficar Sentado no chão Sentado na pedra E chorando Não pode Ah tá tudo bem Não tá tudo bem não Tem que ter atitude Tem que ser ativo Porque isso é direito De vocês A moto tá arranhada Recebeu a moto arranhada Não veio pintado direito Pinta Troca Resolve Não é tá tudo bem Entendeu E meu papel aqui Não é dizer pra vocês Que tá tudo bem Não tá tudo bem não Tchau 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 Obrigado.